Alô, alô, escamorautas! Eu sou Wilson Júnior e hoje vamos conversar sobre Elite, a segunda temporada da série espanhola que estreou na Netflix, Elite, com aquela pegada RBD e putaria e drogas. Mas antes do vídeo começar, se você não for inscrito, clica em se inscrever, clica no sininho pra receber as notificações. Vai nesse izinho aqui, ó, que tem outros conteúdos. Tô sempre falando de filmes, séries, documentários e outras coisas. Então vai lá e clica. Pois é, eu tinha adorado a primeira temporada e eu tenho dúvida se eu fiz vídeo. Tem vídeo no canal? Não. Não tem vídeo no canal, segundo a editor. Tem certeza? Na primeira temporada, não tem vídeo. Ela é do ano passado, a gente fez... Pode buscar. Se a gente achar, a gente coloca no... É. Agora eu tô na dúvida se eu fiz. Vai tá aqui no izinho. Se eu tiver feito, vai tá ali no izinho. Particularmente gostei muito da série, né? É a série de ambiente colegial, né? Com aquela pegada. A primeira temporada, né? Se você não assistiu, spoilers alert. Mas acontece um assassinato, o assassinato da Marina. E essa segunda temporada a gente vai, na realidade, repercutir as consequências daquele assassinato. A verdade é que pra poder replicar a forma que foi utilizada na primeira temporada em relação ao assassinato, né? Como eles brincavam nesses flashbacks, a gente só vai descobrir no último episódio quem de fato morreu e quem de fato matou. Na realidade, a gente descobre quem morreu antes, mas quem matou a gente demora pra descobrir, só vai descobrir no final do episódio. Aqui eles tentam mimetizar, né? Eles tentam replicar essa estrutura que foi construída lá na temporada anterior. Aqui a gente começa com o desaparecimento, que depois se revela o desaparecimento do Samu, né? E se ele morreu ou não, né? Fica esse mistério que se resolve no último episódio. Eu particularmente acho que... Eu reconheço o esforço, mas eu achei desnecessário. Diferente, por exemplo, da morte da Marina, que de fato tem um payoff narrativo, é algo que impacta você, né? E o fato de ser o Polo, o melhor amigo do irmão, que é a Mata, também traz mais peso, né? É algo que tem impacto narrativa. Já todo esse plot relacionado ao desaparecimento do Samu, eu achei que não teve um payoff, eu achei que se resolve de maneira muito fácil. E a função narrativa dele é basicamente exercer pressão sobre os responsáveis pelo crime da morte da Marina pra que eles se revelem. Eu acho que narrativamente tinha como ter feito isso sem necessariamente criar toda essa pseudo-situação. Como eu disse, uma tentativa de reproduzir aquilo que a primeira temporada tinha feito e acertado muito bem, aqui não foi algo que me ganhou muito. Mas algo que já tinha sido feito na primeira temporada e que aqui eles aprimoram e é de fato o que torna essa temporada boa é os personagens secundários e as narrativas secundárias. Aqui a gente vai ter o aprofundamento da relação do Omar e do Ander, a gente vai ter o aprofundamento da relação da Nádia e do Guzmán. Aqui a gente vai ter a adição de novos personagens, né? O Valério, irmão da Lucrécia, e a Caetana, que é a menina que finge ser uma socialite. Essa adição se dá, obviamente, pela saída da Marina, né? Que morreu na temporada passada. O fato do irmão do Samu estar preso e o fato de que o Christian, né? Que é o personagem que faz também o Rio, né? O ator que faz o Rio. Ele estava numa depressão muito profunda, tanto que ele se afastou tanto da Elite quanto da Casa de Papel, né? Que é a série que ele atuava nas duas e ele está se tratando aí desse problema, problema muito sério. Até importante destacar, né? Estamos no Setembro Amarelo, então busca ajuda. Então ele teve que se afastar, obviamente, isso criou vazios ali que foram preenchidos por esses novos personagens que foram trazidos ali dentro da narrativa. Além disso, foi trazida a menina que é traficante, que agora eu não vou me lembrar, não é traficante, né? Ela é filha de uma traficante, que agora eu não vou me lembrar lá, que ela é meio do gueto e faz amizade com o Cleo lá, né? Que é o núcleo pobre da série. Basicamente, essas narrativas, né? Essas narrativas de relacionamento jovem, de dilemas e etc. Elas são interessantes de fato e que são que meio que sustentam a temporada, né? Os triângulos amorosos que vão acontecendo ali, a relação tanto da Nádia, do Omar com a família. Isso tudo, na realidade, é o que importa. Desses relacionamentos que aparecem nessa nova temporada, um que particularmente não me convence, eu entendo a função narrativa dele, que é o relacionamento da Carla com o Samu. Eu não compro tanto, né? Mas, no fim das contas, esse relacionamento serve para mostrar justamente a virada da própria Carla, que é ela que vai acusar o Polo de ter cometido o assassinato e etc. E, obviamente, esse relacionamento é uma forma da gente empatizar e se relacionar com ela. E, na realidade, no fim das contas, ia até criar uma dubiedade à personagem, no sentido de que a gente fica ali naquela dúvida eterna. Ela, de fato, está apaixonada ou ela está usando ele porque ele está investigando e ela está manipulando aquela... mais uma pessoa, né? Que ela é muito manipuladora. E a gente também vai ali conhecer a história da Caetana e ver a questão da família, dela estar ali lutando para conseguir um espaço, porque é a família pobre. E, obviamente, o Incesto, né? Que agora é a moda das séries, né? Que depois de Game of Thrones abriu essa porteira e o Incesto está comendo de esmola. Mas a gente tem ali, né? O Valério e a Lu, né? Então tem ali uma série de relacionamentos que são estabelecidos e seleumas que são criadas dentro dessa temporada. E eu acho que talvez isso seja o grande apelo, né? Como é o apelo, por exemplo, de Malhação, que se sustenta até hoje, que é o apelo que foi o RBD na época. Essas séries jovens, né? Essa narrativa que traz ali essa vivência dos jovens, ela é interessante. Uma das vantagens da série é que as atuações são boas. Pelo menos elas me convencem. Eu gosto muito dos atores da série. Eu me conectei com a maioria dos personagens, da maioria dessas narrativas que são estabelecidas. Um personagem, por exemplo, que na temporada anterior a gente vai ser construído para ter raiva dele, porque ele mata a Marina, né? Que é o Polo. Aqui a gente vai ter toda a narrativa dele sofrendo com as consequências da atitude dele, né? A perturbação mental que ele sofre, etc. E durante boa parte da narrativa da temporada, ela é construída para a gente empatizar, até que a gente percebe, de fato, que ele quer só se proteger. E aí ele se torna um antagonista, de fato, dentro da narrativa. Ela tinha tudo para ser muito mais banal e muito mais boba, mas a construção de tridimensionalidade nos personagens acaba enriquecendo muito ela, o que faz até, por exemplo, essa temporada eu achar melhor do que a primeira. Apesar de que a primeira talvez tenha essa coluna, né, mais sólida por conta do plot da morte da Marina, né? Isso cria ali uma espinha mais firme, uma base onde a narrativa toda gira em torno do que, por exemplo, essa que gira em torno do desaparecimento do Samu. Aqui, talvez até pelos atores estarem mais confortáveis nos personagens, esses laços já estarem profundos e a gente já está conectado com essas narrativas, favorece com que talvez eu tenha gostado um pouco mais dessa temporada do que da primeira. Mas eu queria saber a opinião de vocês sobre essa segunda temporada de Elite, vocês gostaram? Eu, particularmente, estou no expectativo para a terceira temporada. Acho, sinceramente, como eu disse, que as narrativas banais, né, as narrativas mundanas que estão ali circundando são pânopos para a manga suficiente para sustentar a série ainda mais em algumas temporadas. Provavelmente a gente vai ter ali uma temporada que vai girar em torno do fato do Polo não ter sido preso, né, dele naquele ambiente, coisa que eu acho que, por exemplo, poderia ter sido adiantado nessa temporada, mas a escolha foi deles. Talvez a gente veja uma narrativa muito similar da primeira temporada com alguém morrendo, né, provavelmente, talvez o Polo ou algum outro crime que ele cometeu e a celeuma girando em torno disso, porque eu acredito que se eles tentaram manter essa fórmula nessa temporada, na segunda temporada, eles vão tentar replicar o crime como um condutor narrativo na terceira temporada também. Mas deixem as impressões de vocês, deem um joinha se vocês gostaram, um dislike se vocês gostaram, a gente se vê na próxima e tchau.